Olá, tudo bem com você? As crianças, geralmente, quando vem o deficiente, apontam e fazem perguntas para os pais. Hoje eu vou falar dessa curiosidade que as crianças têm. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like. Aqui estão minhas redes sociais para a gente poder interagir melhor. E já tá bom, roda a vinheta! As crianças têm uma ingenuidade, uma curiosidade muito grande. Elas apenas estão querendo conhecer o mundo. Eu sei que muitas vezes elas fazem essas perguntas e apontam e deixam muito adulto sem graça. Ô pai, ô pai, ô pai, ô pai, por que aquele moço ali tá no carrinho? Ô pai, por que aquela moça ali não tem a perna? Ô pai, por que ele não anda? Ô pai, por que aquela moça ali anda mancando, pai? Ô filho, assim, você me mata de vergonha, você me deixa muito sem jeito. Gente, essas perguntas são normais. Toda criança deve fazer. Eu adoro que as crianças venham me perguntar o porquê que eu tô na cadeira. Ou como elas mesmas me perguntam por que você está no carrinho. É muito legal. Geralmente eu converso, explico e as crianças saem achando o maior barato. Elas não têm o filtro que os adultos possuem. E aposto que se esse adulto tivesse perguntado quando criança, acharia tudo mais normal. É natural a criança querer saber. E ela deve saber. E eu adoro esses pais antenados que explicam e conversam com as crianças e deixam elas bem interadas dos assuntos. A criança tem que entender da diversidade no mundo. É normal existirem pessoas com corpo diferente, cor diferente, deficiências diferentes. E que todas elas continuam sua vida normalmente. É importante não inibir a curiosidade da criança e falar a verdade. Ela vai entender e vai passar a ser normal conviver com essas pessoas diferentes. Imagina se um dia uma pessoa perde a perna, perde um braço ou fica cadeirante. Se ela já estiver familiarizada com isso, com certeza será muito mais tranquilo passar por tudo. Eu quero deixar claro que sou a favor que as crianças perguntem. Mesmo que alguns deficientes não saibam lidar muito bem com isso. O que é diferente sempre vai despertar curiosidade e chamar atenção. E nós deficientes fazemos isso. Até que as pessoas entendam que todos são normais. Por isso a importância é que as crianças cresçam entendendo as diferenças. Deixe nos comentários o que você acha desse tema. Você acha legal as crianças ficarem perguntando? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. E quero agradecer a você que está assistindo esse vídeo até o final. Isso ajuda bastante. E é isso aí. Até o próximo vídeo.